Do livro Trovas de Outro Mundo e Psicografia de Francisco Cândido Xavier Cantiga de Amor Renúncia de amor profundo Guarda sublime troféu Transforma pedras do mundo em construções para o céu Amor que eu saiba em vitória Em rumo de firmamento Deve perder toda escória No fogo do sofrimento Celeste amor que perdura Atende o roteiro assim Iluminada ternura No entendimento sem fim Chagas de amor que se eleva Recordam Cristo na cruz De cada golpe na treva Jorra uma fonte de luz Amor vence espinho, ultraje Agravo, calúnia e lama Amor puro é Deus que age No coração de quem ama Adelmar Tavares Música 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 Legenda Adriana Zanotto